O trabalho nesse momento, aguardando ainda alguns colegas que chegam, Ronaldo, nós queremos desejar duas vindas nesse campus, aos alunos do curso de produção cultural também, nesse dia, trazendo as suas contribuições, um pouquinho do seu vasto conhecimento, para que os alunos possam aprender um pouquinho mais sobre a teoria das cores e como usar esse conhecimento na área da produção, o professor Ronaldo Costa, conhecedor desse trabalho todo que se faz com iluminação, com o trabalho com cores, trabalhando de uma forma magistral e podendo também passar esse conhecimento para vocês de uma forma muito tranquila. Boa noite pessoal, estou sendo gravado com tudo, tudo controlado. Bom, não sei se algumas pessoas já me conhecem, eu já vi isso ao carinho algumas vezes. Eu sou professor da UFRN, da disciplina de iluminação cênica e também sou iluminador cênico há muitos anos, sou artista há 20 anos e desenvolvo trabalhos de iluminação cênica desde 1998, desde 1998 eu venho sistematizando meus conhecimentos, me aprofundando e pesquisando sobre iluminação cênico sobre iluminação cênica e tenho mestrado em anticênicas pela UFRN também. Bom, para começar a conversa, a gente precisa entender o que é Q, certo? Eu pergunto para você, o que é Q? O que você imagina que seja Q? Qual é essa sua blusa? Verde. Verde? Muito bem. E essa blusa de camisa comprida dela? Sim, sim. Certo. E esses sapatos, esses sapatênis dele? Marrom. Marrom? Verde. E a camisa dela? Verde. Certo, muito bem. Então, agora eu quero que você me defina o que é Q. Já que você sabe tudo, né? Desculpa, sabe. Começamos agora, nem atrasou. Se você quiser eu defina. Então, você pode definir Q. Q é uma frequência específica da luz. É uma frequência específica da luz. Ele está redondamente... Certo. Errado. Não é. Não é. Não é. Não é uma frequência específica da luz. É uma sensação, né? Opa! Fiz. Cor é uma sensação. Muito bem. E o que ele define como uma frequência específica da... Mas acho que ele não está errado, não. Está? Está errado, está errado. É uma faixa de frequência. Não está errado, porque é o seguinte. Porque, costumeiramente, as pessoas começam... Não sabemos definir o que é cor e o que é essa outra coisa que ele está definindo. Certo? Essa outra coisa a gente vai saber daqui a pouquinho. Mas o que é importante saber é que cor é uma sensação. Se cor é uma sensação, ela não tem... Não tem matéria. Ela não tem origem material. É por isso que o daltônico vê errado a cor, né? Então, se a cor fosse uma coisa... Não fosse a gente que visse, todo mundo veria a mesma cor. Se o daltônico, ele vê a cor errada, então, é uma coisa que o cérebro da gente é que vê. Exatamente. Mas só que o que o daltônico consegue ver é que nós também chamamos de cor. É porque nós costumamos fazer uma confusão entre o estímulo, que é isso que você está definindo, o estímulo verde, cinza, vermelho, certo? Com a sensação. O que desencadeia essa frequência a qual você se refere é o estímulo. Mas a sensação, aquilo que nós condicionamos a perceber como sensação é que é a cor de fato. E o que seria esse estímulo? Como daríamos o nome? Se isso não é cor, isso seria o quê? Luz. Não, existe tanto as cores luz como as cores pigmento. Certo? Chama de matiz. Opa! Tudo bem. Ele pode ser que é da aula. Certo? A gente costuma fazer essa confusão. Matiz é o estímulo. Certo? E a cor é a sensação. Só que costumeiramente nós chamamos cor o estímulo como a mesma designação que é a cor sensação. Então, não é errado porque é corrente isso. É um uso corrente. Você está certo. Isso é a cor cinza. Isso é a cor verde. Isso. Mas, na real, a definição exata seria assim. Não, essa matiz é verde. Essa matiz é cinza. Essa matiz é marrom. Essa matiz é verde. Certo? Sou eu que defino isso? Quem sou eu? Existe um grande pesquisador brasileiro chamado Israel Pedrosa que já lançou alguns livros, inclusive, que se tornaram internacionais. Certo? Que chama Da Cor à Cor Inexistente. Certo? E é um livro que é uma das referências na área de estudo das cores. Certo? E, em 2007, ele lançou um outro livro chamado Universo da Cor. Certo? Nesse livro Da Cor à Cor Inexistente, ele tem uma coisa muito interessante que ele, nas misturas das cores que ele fazia nas artes plásticas, ele gerava uma ilusão de ótica e gerava também uma sensação de uma cor que não existe na pintura. Vocês já ouviram alguns exercícios de, tipo assim, olhe para essa foto e depois olhe para essa do lado? A gente está fazendo um trabalho de conectar uma prega com a professora e o meu trabalho é exatamente o que eu estou fazendo. É exatamente esse. São várias minhas verdes com três retângulos laranja de um lado e do outro. E eu fiz usando a mesma cor. Aí eu vou fazer uma máscara que ela vai deixar aparecer só os retângulos de laranja. Vou cobrir a tela. Quando você olha com a máscara, você vê as duas coisas iguais. E quando você tira a máscara, um lado fica mais escuro que o outro. gera uma cor que não existe. Ela não está lá, mas é uma ilusão de ódio. E o Israel Pedrosa lançou esse livro Da Cor a Cor Inexistente. Da Cor Inexistente. E ele tem uma porção de imagens lá que dá essa ilusão de ódio que você fala, puxa, não existe. Às vezes tem um laranja no meio que você fala, não, mas o laranja não existe, mas como nós visualizamos frequências de cores diferentes e com velocidades diferentes, te dá a impressão de que existe uma cor que na verdade não existe lá. Então ele começou a estudar essas questões e desenvolveu esse livro que é maravilhoso, infelizmente é esgotado. Se vocês quiserem eu posso ceder o meu para vocês tirarem Sherwoods. Agora, vai ficar muito caro porque tem que tirar Sherwoods com o arido. Beleza? Aí, vamos aqui. Aqui. Teoria das cores. A cor não tem existência material. É apenas uma sensação produzida por certas organizações nervosas sob a ação da luz. Certo? Mais precisamente é a sensação provocada pela ação da luz sob o álcool da visão. Certo? Como é que você enxerga o mundo? Minha querida de cinza. Como é que você enxerga o mundo? As vezes quando a gente está triste a gente está triste as vezes a gente vê as cores tão apagadas e quando a gente está alegre as cores ficam bem vivas. Ah, o fato de ser uma sensação tem um caráter subjetivo para estar vivas. Muito bem. Mas você enxerga o mundo por meio da luz. Concorda? Sim. A luz vai pum bate aqui reflete e vai para o seu olho. Certo? Aí eu pergunto essa cor cinza dela aí ela é cinza é intrínseca é uma cor intrínseca da camisa dela? Olha, se a cor é uma sensação certo? Ele está adotando a cabeça da gente. Tá, beleza. Ok. Mas se, por exemplo, sob a luz branca essa cor parece de uma maneira sobre se você colocar um vermelho o que vai acontecer com essa blusa cinza? Vai ficar mais quente. E a sua blusa verde? Vocês já experimentaram colocar um verde no seu vermelho? Vai ficar aqui com ou melhor vai ficar aqui matiz. vai ficar cinza. Então, a cor luz interfere na cor pigmento? Interfere. Trazente. Então, essa luz é cinza na luz branca. Se fosse uma luz azul seria cinza? Não. Verde? Talvez. Não sei, mas mudaria. Então, foi embora. Agora, porque já dá aula já mudada. Se a cor luz interfere na cor pigmento, então, então, você tem que ter muito cuidado quando vai usar ela em qualquer linguagem artística. Se você está trabalhando com teatro, aí tem um figurino, vamos dizer, azul. se você coloca um laranja que no teatro ele chama de ama, o que vai acontecer com o seu figurino azul? Ele vai continuar a cor azul. Calterou. A cenografia que o cenógrafo fez desenvolver o cenário, certo? Ela vai ser alterada pela cor luz? Um quadro, ele mal iluminado, ele vai retratar as cores que aumentam? Não. Você está vendo a importância? Se não tiver nenhuma luz, a gente também vai ver nenhuma cor. Exatamente. Porque só existe cor, porque você vê. Então, quando a gente for falar essa essa cor é azul, essa matiz é azul, a luz está, tem que dizer qual a luz que ela está. Mas eu não quero deixar vocês doidos não, tá? Aí eu vou dizer até o que o Israel Pedrosa diz em relação a essa questão de matiz e cor, certo? em linguagem corrente a palavra cor tanto designa em linguagem corrente, tá? A palavra cor tanto designa a sensação cromática como o estímulo, tá vendo o que você falou? Ah, aquela frequência de cor, certo? O estímulo, certo? A luz direta ou o pigmento capaz de refleti-la. O que você designou é a cor luz, certo? Que por aqui é provoca, mas a regula esse estímulo denomina-se matiz, certo? E a sensação provocada por ele é que se recebe o nome de cor. Então o cor é uma sensação. Se cor é uma sensação, tem o caráter subjetivo por trás, concorda? Ok? Certo? Certo, certo, certo. Mas eu não vou deixar vocês doidos não, porque costumeiramente em língua de correntes você chama de cor tanto a sensação como o estímulo. Eu já tinha visto esse nome matiz há pelo menos 20 anos, mas hoje eu fui saber o que ele significava na realidade. É, o estímulo. Porque quando a gente estuda eletrônica, tem a matiz básica, que é RGB, Red Green Blue, que é do sistema de televisão. Que são as flores primárias da luz, que é o estímulo. a parte delas forma as outras, né? Exato. E até hoje se usa os três pixels, né? Um de cada cor. Eu tenho um microscópio, eu coloco na tela do meu celular e fico olhando. No lugar que está um verde, só tem dois pontos acesos e um apagado. Quando está branco, ficam os três acesos. E assim ele vai alternando para formar todas as cores. Muito bem. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Certo? Aí o que acontece? Você não precisa dizer isso aqui que seja para a física, já não é que fizeram estipular e tudo. Certo? Você sabe que existem várias radiações eletromagnéticas. Só que um pequeno... Uma pequena parcela dessas radiações eletromagnéticas são vistas pelo óleo. Certo? E o que é a luz? E o que é a luz? Tente. Olha, eu dei uma dica lá. Falei assim, você só vê o mundo por meio da... Certo, pronto. Então, aí já entra uma questão de definição. E aí? E o que é a luz? Tenta aí. Dentro disso que eu falei para você. Eu não falei que é uma radiação eletromagnética? Sou peça, Luiz, Ronaldo. Bora, não sei se é peça, mas é só a gente pensar. Eu sou freiriano. A luz só é considerada a luz a faixa de frequência que a gente estiver... Visível. Olha aí. Então, olha aí. Só é considerada a luz aquela faixa de frequência visível. Então, vamos lá comigo. Se é uma faixa de frequência, é uma radiação eletromagnética. Concorda? Uma radiação eletromagnética que dá a possibilidade da gente ver as coisas. Grosso modo. É isso. Beleza? Só que tem um probleminha. Ou sim, ou uma virtude dela. Por exemplo, quando você pega uma máquina de fumaça, já viu a máquina de fumaça que os inchou, né? Quando você coloca na boca de uma caixa de sol, se você sobra a fumaça, você vai ver um bocado de nota musical voando lá? não pode acontecer o dedo. Você vê o cara lá, olha lá. O despedido, né? Sei lá, o sol, a clave, não sei o que, voando. Depende do estágio e depende também de outras coisinhas. Não é que a galera amusa, né? Beleza. Mas você vê o cara que não está musical voando? Você vê? Não. Agora, joga uma fumaça na luz. O que acontece com a luz? Aparece o facho dela? Aparece. Opa. Espera aí. Calma aí. Se o sol é uma radiação eletromagnética e não aparece como só da fumaça, mas a luz aparece, tem um componente aí que não é só eletromagnético, não é só de radiação, o sol, não, a luz. Tem um componente material. A luz é ter comportamento de onda e de partícula ao mesmo tempo. Qual é a partícula da luz? Fótons. Quem, quem disse? Não, cara, você é um gênio. Fóton. É a parte material da luz. Ou seja, quando você solta a fumaça, certo? As partículas que estão na luz, que são os fótons, certo? Eles são evidenciados e são refletidos e a luz se materializa para você. Por ironia do destino, o som não se propaga no vácuo e a luz se propaga já que ela é material, ela consegue se propagar no vácuo e o som que não é material não se propaga no vácuo. Certo, então, como existe uma parte material da luz, você pode trabalhar com essa questão de percepção. Certo? por isso que os shows musicais você vê sempre aqueles fachos definidos porque você usa a fumaça para materializá-la. Entende? Beleza, Caí? Então, o que é a luz? É uma radiação hidromagnética que tem comportamento de onda e de partícula que dá a possibilidade da gente ver as coisas. Beleza? Aí, agora você vai lembrar da seguinte coisa, só, só disso. Luz é aquilo que faz a gente ver. Certo? Certo. Então, se ela existe a possibilidade de você trabalhar com a luz ou manipular a luz para você gerar uma sensação por meio da cor também. Está vendo como o poder do iluminador olha só, ele pode tanto valorizar uma obra como valorizar. Aí, entra a questão mais artística. que você tem que encontrar um equilíbrio e você tem que valorizar aqueles elementos que são colocados na cena, sobretudo nas artes cênicas. Teatro, dança, performance, circo. Certo? O show musical é considerado cênico, mas ele não é uma arte cênica. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte, que o iluminador tem que ter muito cuidado quando vai trabalhar com as artes cênicas, sobretudo com o uso da cor, porque senão ele vai alterar as cores que são colocadas e são criadas por outros criadores da cena. Figurinista. E que podem ser importantes para a compreensão. Como cenógrafo, que são importantes para a compreensão. Certo? Uma luz mal desenvolvida para uma exposição, certo? Já que vocês vão trabalhar com produção cultural. Certo? Pode desgraçar tudo. desgraçado tudo. Minha avó falava dessa forma. Pode simplesmente alterar todas as cores que estão aí naquele quadro, nas artes plásticas. Então, você tem que ter muito cuidado ao trabalhar nisso. E olha que bonito, vocês podem escrever isso aí. Isso é bonito. Isso é bonito. Isso é bonito. Falou assim, a iluminação rege os elementos visuais da cena. Quais são os elementos visuais da cena? Por favor. Cenário ator. Opa! Cenário ator. Todo mundo sabe aqui. Figurinista. Valeu, Paulo. Obrigado, Eduardo. Vai lá, vai lá. Mas me diga. Os elementos visuais. Dá certo. Figurino, cenário, sobre gargantos. O público também. Pode ser o público também. Desde que o público esteja inserindo dentro da narrativa do espetáculo. A fumaça, a água, se estiver caindo água. Bom, enfim. Mas, enfim. Bom, mas esses elementos visuais o ator está incluso nisso. Então, você tem que valorizar também o cidadão. É uma cor da pele dele. Tudo isso é pensado. e tem uma relação estética por trás, intencional. Não é uma escolha aleatória. Certo? Pois. Se não é para estar sempre agora, o ator seria o elemento que se fala assim. O ator é o elemento configurador do teatro. Ainda. nunca vai deixar de ser. A partir dele que se cria todas as outras coisas. Certo? Então, ele continua sendo, se ele é o elemento configurador da cena, certo? É o que desencadeia todo o processo. Ele continua sendo, na minha opinião, o principal. Mas, enfim, há controvérsias. existem teorias que não colocam essa relevância toda no papel do ator hoje em dia. É que a luz, ela tem essa tendência, se o ator é o elemento principal, ela vai se fazer dinheiro para... Exatamente. Na verdade, assim, como ele deflada o processo, então tudo é criado, espaço cênico, figurino, maquiagem, o cenário é desenvolvido para ele, e a iluminação também. Para que você veja o ator. A luz e a ausência de luz também, né? A ausência de luz. É narrativa também. Você quer tirar a atenção para poder ele sair ou outra pessoa entrar, e chamar a atenção para uma outra coisa que não é o ator uma parte do cenário. Então, o trabalho estético é de luz e sombra. É você trabalhar exatamente essa claridade e essa obscuridade. Eu fui, agora em março, ao show do Roger Waters no vivo. E eles usam dois projetores sincronizados, dois toques de projeção, né? E por trás do palco tem um aparelho de 70 metros, que é a largura do campo de futebol e no começo do show tem um muro em construção. E os projetores, eu fui perceber isso, acho que já estava com uma meia hora de show. Eles vão fechando o muro. Existe uma plataforma por trás do muro, onde o cara sobe com essa plataforma, chega naquele local onde está faltando um tijolo, ele coloca um bloco de papelão ali e até o momento que ele coloca o bloco, a luz está projetada toda clara na parte onde tem os blocos e escuro no meio. Então, você praticamente não vê o cara colocando se você não estiver prestando atenção. Ele sobe e coloca aquele bloco. Quando ele abaixa a plataforma, acende a luz só naquele bloco aquele coletivo. É uma projeção mapeada. A mais. Projeção mapeada. Aí coloca só a luz ali a mais. Aí você vê o bloco. Aí eles vão fechando. Vão fechando. Eu só fui perceber com uma meia hora de show. Aí eu falei para o colega, ele falou, tem um cara que está colocando uns blocos ali. Ele disse, não. Eu digo, tá, preste atenção. Aí, é exatamente isso. Até o momento que todo o muro é fechado e eles ficam tocando dentro do buraco. Depois desse buraco, eles apagam e fecham o buraco. Aí ele já surge lá no canto direito no alto, sai uma plataforma de dentro da parede, derrubou uma parte do muro com uma sala de estar, um abajur, que é uma cena do filme The Wall. Ele canta a música sentada no meu trono. Então, nesse evento, eu fui ver da grande possibilidade que você tem que usar uma luz num show. É realmente, o show deles é de luz. Porque durante todas as duas horas de tap de show é o tempo todinho esse projetor projetando alguma coisa nesse muro. E eles usam também os canhões de luz, mas o grosso mesmo da iluminação é coisa que... Isso é a projeção mapeada. E isso é o que os caras fazem hoje em dia. Eles pegam uma fachada de prédio, e fazem toda uma composição. Se a internet tivesse boa, eu mostrava um bocado depois de projeção mapeada pra vocês. Mas a grande desculpa não está boa. que a gente não atrapalha. Bom, mas isso é importante, a utilização das cores nas artes cêmicas, na música também, é de fundamental e fundamental a importância hoje. Sobretudo quando você quer definir uma estética pra aquela linguagem artística que você está trabalhando. Certo? Na música, isso, eles deitam em rola. Há uma tendência em pensar que os objetos já possuem cores definidas. Na verdade, a aparência do objeto é o resultado da iluminação incidente sobre o mesmo. Sob uma branca, a maçã parece ser picou vermelha, pois ela tende a refletir a porção vermelha do espectro de radiação, absorvendo a luz dos outros comprimentos de onda. Se eu utilizasse um filtro para remover a porção vermelha da fonte de luz, o verde, por exemplo, a maçã refletiria muita pouca luz e parecer totalmente negra. Então, aquilo que eu falei pra vocês são os estímulos que nós chamamos de matiz, na real, mas que costumeiramente chamamos de cor também. Os estímulos que causam as sensações cromáticas estão divididos em dois grupos. O das cores luz e o das cores pigmento. Certo? Cores luz. Quais são as cores luz mesmo? como é seu nome? Ricardo. Ricardo. Você pode definir ele. Como é que você trabalhava na eletrônica? RGB. Muito bem. Red, green, blue. Azul, vermelho e verde. Certo? Essas são as cores primárias da luz. A partir dessas cores primárias todas as outras são criadas. Certo? Em porcentagens diferentes. Vamos dizer que tem uma cor que tenha 60% de azul, 30% de verde e 10% de vermelho. É uma cor. Se tiver 60% de verde, 30% de azul e nada de vermelho vai ser outra cor. Então, a partir dela todas as outras são criadas. As cores secundárias são a mistura equilibrada das cores primárias. ou seja, 50% de verde 50%. 50%. Certo? Então, a mistura do azul com o verde vai dar o ciano. Do azul com o vermelho vai dar o magento. Magento ou violeta. Certo? E do verde com o vermelho vai dar o amarelo. Que são as pigmentos. Certo? Que são. Mas são as pigmentos mas não é qualquer pigmento. Quais são as pigmentos? As cores pigmentos transparentes. Calma. A gente vai chegar lá. Olha só. Você está vendo que no meio e no meio não fica branco? Todas as cores. As três cores primárias vão gerar o branco por síntese aditiva. Espera aí. Síntese o quê? Aditiva. Ou seja, o que significa isso? Cruz de um. Uma cor sobreposta a outra. Uma cor sobreposta a outra. É, é. Mas só que na cor, na subtrativa também é uma cor sobreposta a outra. Só que tem uma diferença. A cor, a síntese aditiva é quando uma cor cabe. você tem que desligar o bloqueio automático. A única que dá, você sabe dizer? É, a única das coisas. Aí, ó. Eu dou a cor. O pai foi embora, foi pra casa. O vermelho saiu. Oh, que massa. Sumiu. O vermelho das flores, né? Que massa. Não, deixa aqui. Daqui a pouco a gente... O rapaz, sumiu todinho, cara. O rapaz, sumiu todinho, cara. O rapaz, sumiu todinho, cara. Ou terciária mais clara que as antecessores. Então, quer dizer, o azul, quando se mistura com o verde, você está percebendo que esse verdezinho aqui, o ciano, ele é mais clarinho que as outras duas? Por síntese aditiva. Eles somam. Certo? Essa fusão, essa fusão das flores se dá no ar. Certo? Se você, se você for notar naqueles refletorzinhos de festa, que tem agora de LED, você pode perceber que tem um RGB lá. Tem um RGB. Certo? Então, como ela se funde no ar, certo? Quando você pega o azul e o vermelho, vai estar magenta na parede, não vai? Mas se você aproxima o refletor perto da parede, vão ficar separados. Exatamente. O vermelhinho e o azulzinho, porque a fusão se dá no ar. Existem LEDs que os componentes das cores primárias já vêm todos no ar. Então, quando eles se misturam naquele pequeno espaço, já parece magenta e você pensa que a fusão foi dentro do LED. Mas não, ela se deu no ar. Certo? Ok até aí? Beleza? Olha só, as cores pigmento. Existem dois tipos de ou de escalas de pigmento. Certo? Existem as cores pigmento opacas. Olha. Veja só. Vermelho, azul, amarelo. Qual é a diferença da cor? Cor luz? É apenas azul. Verde. Mas vocês estão notando que o miolo dele é preto? Porque a síntese aqui não é aditiva. Ela é subtrativa. Não é aditiva. Subtrativa. Ou seja, com a cor primária misturada por outra cor. O primário vai gerar uma cor secundária mais escura que as duas antecessões. Ok? E aí? É o inverso da luz. Porque os pigmentos eles refletem, subtraem as cores. Subtraem. Vai dar o preto por síntese subtrativa. Olha só. Esse aqui, ciano, magenta e amarelo. Quem é ciano, magenta e amarelo? São as cores secundárias da luz. São as cores pigmento transparentes. Que dá o preto da mesma forma por síntese subtrativa. Mas olha as cores secundárias. Azul, verde e vermelho. Quem é azul, verde e vermelho? Os primários da luz. Ok? Essa é a cor de pigmento transparente. Foi desenvolvida por quem? Quem foi que lançou para o mundo? O cidadão que está invasando essa aula. Israel Pedrosa. Olha o brasileiro. Mandou bem. Mas, o nao eu nem entendi. É porque essa opaca ela apenas reflete a luz. E a transparente ela está deixando passar a luz. A gente está vendo o que está passando a través. Exatamente. Mas ela vai dar síntese subtrativa da mesma forma. Então, quando olha, isso é importante para vocês que trabalham com a produção, certo? Ai, meu Deus, eu estou tão infatou. Amarelo e azul, amarelo e azul. Isso é importante porque quando você está desenvolvendo um cartaz, certo? se você não definir se você não definir esse cartaz que você está trabalhando, se é opaca ou transparente, quando for para a gráfica, pode ser que as cores que vocês mandarem desenvolver estarem todas alteradas. já vivenciaram isso, não é? Parabéns. Isso é comum demais. Você tem que definir a escala, porque se o cara chegar lá, no rodapé, se você definir em uma impressora, tem o CMYK, tem impressoras com CMYK. O K é o black, certo? Ok? Classificação das cores. Comprimário ou geratriz é cada uma das três cores intercomponíveis, que é misturadas em proporções variáveis e produz todas as cores do espectro solar. Certo? Então, quais são as cores intercomponíveis da luz? As velhas aí. É, gente. Quais as cores intercomponíveis opacas, pigmento opacas? Verde e azul. E quais as cores intercomponíveis pigmento transparente? Azul. Ciano, magenta e amarelo. Tá? Cor secundária é conformada pela mistura equilibrada dentro das cores primárias. Certo? Cor complementar. Ih, olha só que bonito que ele vai falar. É a designação dada à cor secundária pelo fato de que ela já justaposta à cor primária que não entra na sua composição, complementa o espectro solar e vice-versa. Você entendeu o que ele quis dizer? nem eu. Mas, eu vou explicar de uma forma bem mais simples. Certo? Olha só. Qual é a cor complementar do azul? Amarelo. Qual é a cor complementar do verde? Verde. Magenta. Cor luz, sabe? Magenta. Não é o verde? Não. Cor luz. Cor luz. Calma, não se confunda. Não. Certo? Qual é a cor complementar do vermelho? Ciano. É só você olhar a oposta, a cor que não entra na sua composição. Olha aqui, você está vendo aqui o vermelho, certo? Aqui, vai aqui o verde e aqui o azul não entra na sua composição. Então, a oposta dele vai ser a cor complementar dele. Calma, aí você, vamos chegar aonde você quer, professora. Calma, nem tudo está perdido. Qual é a cor complementar do amarelo? Cor opaca. aqui de meio da parte, certo? Azul, do azul e do vermelho. Tá? Aqui, qual é a cor complementar do magenta? O verde. Aí você já te abriu lá atrás, certo? Ok? É só olhar do lado oposto. Ok? Aí, vamos entender agora. É a designação da cor secundária. Você viu que é uma cor secundária. Está vendo? É uma cor secundária. Beleza? É pelo fato de que ela é justaposta à cor primária que não entra na sua composição. Certo? Complementa a espécie solar e a sinestra. Ok? Beleza, você está notando que o amarelo está justaposto o amarelo está justaposto ao... Pode falar, professora, como toda... ao violeta. Certo? Aqui? Ok? O amarelo está justaposto. Está notando que o amarelo não entra na composição do violeta? Olha, vermelho e azul aqui, não entra na composição. Por isso que ele é complementar. Aí, o caso aqui vai ao preto e no caso da luz vai dar o... Beleza? Eu estou aqui a luz quando eu... Amarelo e o roxo, né? Dá para mostrar o espectro de novo lá. A faixa lá. A faixa? É. Aí tem todas as coisas da corrente. Porque, nesse caso aí, pela matemática, pela frequência, a gente pode definir tudinho, todas as... Pode ser. Inclusive, uma faixa muito... 700 nanômetros, isso aqui, blá blá... Isso aí pode definir tudo. Beleza. Aí, cor quente é a designação genérica empregada para definir as cores que predominam vermelho e amarelo. Cor fria é a designação genérica empregada para definir as cores que predominam azul. Lembra? O que é cor? Cor é uma sensação. Ok? Não tem origem material. Mas ela pode admitir assim que cor fria que dá a sensação. Exatamente. Essa cor fria é porque a gente tem a sensação. Porque aí eu vou entrar numa outra questão que vai... Ah, meu Deus, vocês vão ficar meio confusos a princípio, mas depois vocês vão entender, certo? cores quentes e frias, existem essa ciranga que ele fez que na verdade ele quer dizer como é uma sensação, às vezes quando uma cor está justa aposta a outra, você pensa que ela é mais quente ou mais fria que a outra que está do lado. Entendeu? Por exemplo, se esse aqui é um, sei lá, um amarelo limão e esse aqui é um verde, você não nota que esse aqui é mais quente do que esse aqui? Assim? Então, quando você vai colocando um justo aposto a uma cor ou a outra, você vai perceber que essa aqui é mais fria do que aquela, essa aqui é mais quente do que aquela. Porque é uma sensação. Entende? Olha só aí, agora eu vou entrar aí no olho humano. Meu Deus do céu, por que eu vou entrar no olho humano? Ah, você sabe que a manhã fotográfica foi inspirada no olho humano. No olho humano. O olho humano tem uma uma lente bicovexa, que é assim, ela tem convexidade dos dois lados, que chama de cristalino. O que acontece com a imagem quando passa pelo cristalino? Ela e fica menorcita. Quem já pegou aqui os velhos slides? A ideia do meu tempo. Certo? O slide é um positivo. Certo? E o negativo é aquele que vai de base para se fazer a fotografia. Certo? Vocês lembram daqueles bichinhos que vocês botavam no monóculo? É. Vocês já pegaram isso? Vocês pegaram isso? É da época de vocês? Vocês iriam para Juazeiro do Norte para ir lá para ir buscar e tirar a foto e cortava. 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 O negativo colocava lá e colocar a foto do monóculo. Aquela lentezinha do monóculo é o quê? P-converso. P-converso. Eu tinha uns vídeos desse aqui no início e eu boto o saldo assim e o cabo do carbo. O que é isso? Importante, aqui atrás tem uma parte sensitiva. É aqui onde a imagem vai ser formada e você vai visualizar as coisas. Espera aí, você vê o contrário? E quem é que faz a gente ver de pé? O córtex cerebral. Beleza? E outra coisa também. Existe também um buraquinho no seu olho que ele abre quando tem pouca luz e fecha quando tem muita luz. Quem é esse dadinho? Pupila. Reflexo pupilar. Se o danado, se o cara tiver lá tendo que ir para que você botar uma luzinha e não mexer em nada... Parada de aspiratório. Não, o cara morreu. Bora fazer a maçada. Entendeu? O cara morreu. O cara morreu. Bateu as botas, viu? Então não precisa ser enfermeiro, não. Se alguém desmaiar do seu lado, você botou o lado, continuar fazendo o Reflexo pupilar e o cara está vivo ainda. Se parou, você pode se desesperar que o cara bateu as botas. Às vezes o cara toma um negócio que tem por aí que fica a perna direto. Sabe? Olha só. Existem dois tipos de cores lá na parte sensativa de células que vão visualizar as cores do mundo inteiro. São os cones e os mastonetes. Os cones são células responsáveis pela visão das cores. Existem três tipos de cores. Por isso que é o tal do RGB. Existem três tipos de cores. Quando você estimula em graus diferentes esses cones, você vai visualizar todas as cores do espectro. Aí, por exemplo, se você pega e estimula 50%, 50%, vermelho e azul, você vai visualizar o quê? Lembra? Vermelho e azul vai dar o? Magenta. Em proporções iguais. Em proporções iguais. O verde e o azul? Vai dar o? Ciano. Certo? O azul com o verde? É o ciano. Ah, muito bem. E o azul com o vermelho? Vai dar o? Amarelo. Beleza? 50%, 50%. Agora, se você coloca 20% no um, 33% no outro, 60% no um, aí você vai desenvolvendo todas as cores. O problema de uma pessoa que é talcone, talcone espacial. É no cérebro, é no olho. No olho? No olho, né? É. Ó, se você coloca o vermelho. Só vê azul e verde. Não. E mais, você só vê as cores do azul e verde. Se você precisar do vermelho, do vermelho, as cores. Aí você vai ver daquela flor que você está vendo. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá certo? Certo? Você está vendo como a luz é importante na vida da gente? Sente sobretudo nas artes cênicas, nas artes plásticas, etc, etc, etc. Ó, Eu vou matar ele, juro por Deus. Beleza. E os postonetes? São células responsáveis pela visão de cor de edu, preto e branco. Ok? Não pense não que o iluminador trabalhe também com essa questão do reflexo pupilar. Vou te contar. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Fui para Guaralmiranga uma vez e conheci um preste alemão. Preste é um grande, é um encenador e grande dramaturgo alemão que desenvolveu um estilo, um gênero teatral chamado Teatro Eco. Beleza? Brecht. E o cidadão ele falava assim, ele queria que a plateia entendesse que aquilo era sempre uma representação que ela não se envolvesse com a narrativa e tivesse sempre de um ponto de vista crítico sobre a obra. Que você entendesse, olha, eu não quero que você entenda que isso aqui é uma historinha não, eu quero que você tenha uma visão crítica daquilo que eu estou colocando aqui em cena. Então ele coloca a realidade em perspectiva. Beleza, aí fui assistir o preste alemão. Cheguei no teatro, tive uma luzinha assim de entrada da plateia e o cenário era uma cortina prateada que passava de da esquerda para a direita do palco. perspaçando todo o palco. Quando eu vim para cima tinha uma bateria de refletores em cima de mim mais ou menos uns 50 refletores. Certo? Aí eu falei, meu Deus, o que ele vai fazer, né? 50 refletores, que geral, né? Aí eu fiquei, beleza, aí deu o terceiro toque e apagou a luz. O que acontece com pouca luz a nossa pupila vai desse tamanho. Aí isso pegou três minutos, porque geralmente a acomodação da pupila não deu aos três minutos. Ficou desse tamanho. Já estava enxergando, já estou. Quando lá para as plantas o cara empurra todos os refletores, esses refletores a luz e os refletores batem naquela cortina prateada e voltam para a plateia. Você pensa que eu via alguma coisa? Você não via nada, Você pensa que o cara aliviou? Aliviou, nada. Lá após tantas entra uma boa, gente fazendo uma força da bexiga para olhar o cidadão no pau que aí a gente vai se acostumando, vai se acostumando aí o cara diminuindo a luz. Isso é desgraçado. Então, quer dizer, esse é o fato de você trabalhar com a pupila também é uma forma de você manipular a luz esteticamente e você causar uma reação à batéria, uma sensação. e as cores não precisa me dizer, não é? O que é mais importante de tudo isso? Que vocês entendam que a cor exerce ação tríplice, a de impressionar, a de expressar e a de construir. a cor é vista porque impressiona a retina. A cor é sentida porque provoca emoção. A cor é construtiva, pois tem um significado próprio, possui valor de símbolo, podendo assim, construir uma linguagem que comunica uma ideia que pode ser, beleza, alegria, sobriedade. Ó, existem várias vertentes de cronoterapia, certo? Existem aquelas que falam assim, parede verde vai te dar tal sensação. Se você pintar tal coisa de vermelho, vai te dar tal sensação. De amarelo, vai dar o casal tal. Então, aí por exemplo, cor é verde, dizem que o verde estimula a produção criativa. A cor de outra das coisas. Exatamente. Aí o que acontece? Você vai em alguns escritórios de publicidade que está lá sendo uma parede de uma cor. E você fala, pô, mas por que ele espita dessa cor? Porque o cara fica tão pitolado no computador, cego, fica tão pitolado ele fica vendo aquilo, você sabe que é só imagem, imagem, imagens, que quando chega um determinado momento, ele fica olhando para a parede para justamente descansar a visão. regular. Regular, porque senão ele vai começar a alterar tudo. E é a mesma coisa que um café é uma descringente de sabor, né? Se você coloca muitos perfumes e depois para zerar você deixa o café. Ou, se você viu muitas cores você para e olha com uma cor fixa que você já tem ela armazenada na sua memória. Exatamente. É isso. E se só não estiver cheirando de cebola pode passar um cafezinho que vai sair. Mas, Ronaldo, essa questão dessas cores causarem uma reação X quando fala da cromoterapia, isso não é subjetivo? Ou já existe um estudo que realmente a cor tal acaba, a cor tal excita? Existem estudos já científicos. Mesmo. De que tal cor ajuda uma coisa e a venda de cromoterapia está cada vez maior. Você pode considerar que é somente o produto. Ela é uma consideração. Por exemplo, vermelho é importante para chamar atenção e ir para um fator desencadente de apetite. Abre apetite. Abre apetite. Isso aí é estudado. Agora tem a questão cultural também. Que modifica tudo. Vermelho da China e preto vermelho do Brasil. É. Totalmente. É a questão da subjetividade. O preto no Oriente é a cura da sorte. Já que no ocidente é a cura azar. Mal agudo. Tem noiva aqui no ocidente é branco. Existem noivas que são pretas. É cultural mesmo. porque quando eu era criança eu não gostava de preta. Porque dizia que preta era a cor da bota e não sei o que. Ao longo que eu fui estudando mais velho eu fui aprendendo que o preto era uma cor que dava sorte que era sóbria e tal e hoje eu gosto de preto. Muito bem. Olha só. Tipo assim. Você pega todos os espectros das cores. Certo? Essa mistura de todas as cores do espectro vai gerar o branco. Certo? Imagina que isso aqui é radiação branca. Tá? Aí quando ele bate uma superfície ele vai rebater aquela cor. Certo? essa luz essa camisa que você está usando é vermelha porque está rebatendo a porção vermelha desse pigmento. Certo? Ok? Beleza? Agora se você modificar essa cor luz a cor luz vai interferir nessa cor pigmento. Então na realidade o pigmento não tem uma cor definida. Não, não. não, não. Isso. Exatamente. Ele apenas reflete de uma maneira. Já posso ir embora. É isso mesmo. Já caiu a ficha é... Não. O objetivo da aula é exatamente esse. Vocês já chegaram nela. Agora vou começar a falar umas coisinhas aqui a mais. Tá? Que vai ser importante sobretudo também para vídeo. Já que vocês trabalham com produção. A cor pigmento ela não é uma cor fixa. Ela é... Ela reflete de uma maneira. Depende da cor que está incidindo nela. Cor luz. Desse razão. Cor luz. Da cor luz. A cor pigmento depende da cor luz. Entende? Que a cor luz interfere na cor pigmento. Sobre uma branca vai passar isso. Entendeu? Eu vou dizer que se ela for uma cor pigmento azul X e ela incide sobre ela a mesma cor ela vai refletir 100%. Exato. Se essa cor for diferente vai refletir menos. Cada vez menos. Olha só. Aqui vai explicar exatamente isso que ele está falando enquanto falemos. De outra forma. Você está vendo aqui o azul rebate no azul? Brano rebate no azul porque a superfície de pigmento é azul só. Vermelho se você ilumina de vermelho uma superfície branca vai rebater o O caso a gente vê o que é vermelho exatamente. Vermelho. Se você coloca vermelho iluminando uma superfície vermelha que tem pigmento vermelho vai rebater o vermelho intenso. E aí se você ilumina de verde uma superfície vermelha você vai ver? Não. O objeto é regressivo. São aquela cor complementar que você falou não aquela aqui não faz parte? Não. Não chega a ser a cor complementar. Certo? Mas é tipo assim o verde aqui o verde não tem nenhum comporrente o verde aqui não tem nenhum comporrente verde porque ele é azul e... Entendeu? Não. Ele é outro primário. O verde é outro primário. Sim, é mesmo. Entendeu? É. Ele é outro primário. Ok? Olha só. Esse vaso aqui está iluminado com uma luz branca. Você está vendo que está retardando os dois pigmentos ali. Azul, verde e vermelho. Se você iluminar o vaso de vermelho olha essa pétala aqui. Não vai desligar não. O azul e o verde vão parecer totalmente negrecidos. e o miolo dela não é vermelho vai ficar um vermelho intenso. O que é branco vai ficar vermelho. E assim o verde e o azul também. Ok? Ou seja, as cores luz alteram as cores pigmentos. Ok? Quer dizer que o racismo é só a ausência de luz. No caso, por que a gente... O preto ele absorve todas as cores. Por que a gente... Certo? ele não arremate nenhuma. Aí o que acontece? O que acontece? Se ele absorve todas as coisas o que acontece com o preto? Essas coisas absorvidas se transformam em que? Calor. Por isso que o preto aquece. Ronaldo, por que eu consigo visualizar melhor quem está iluminado com a luz verde ficando mais quente é? A verde? Sim, é o que eu consigo ver melhor. Os detalhes do preto e no azul eu não vejo quase nada. Contraste. Aqui? É. Ah, sim. Porque o índice de transmissão do verde é maior do que o do azul. Certo? Ok. E vocês me colocam umas coisas que eu tenho que responder em alto nível. Valeu. É a questão do contraste. Oi? Contraste. Olha, eu tenho aqui... Deixa eu mostrar aqui uma coisinha. Deixa eu ver se eu tenho, tá? Se eu tiver, eu mostro uma hora para vocês. Olha aqui, isso aqui são cores de gelatina. Gelatina é aquela peliculazinha colorida que você coloca na frente do refletor para colorir e fazer feliz, certo? Não é porque eu sou um fone, tá? Aquilo é resistente ao calor. Ele é feito de policarbonato e poliéster. Ok? aí aqui você vai pegar assim, falha, vermelho. Olha aí. Ele tem 12% de ciano, 94% de magenta e 100% de amarelo. Aí ele vai dar esse vermelho e falha. Você está entendendo? A mistura de todas as cores, certo? Vão gerar todas as cores do espectro. Esse aqui não é o vermelho primário, tá? Agora vamos lá. Vou pegar o vermelho primário aqui para você. Ah, eu entendi agora. Eu quero dizer que sim. O vermelho primário é esse aqui, olha. Olha aí, o vermelho primário. Ele é totalmente diferente. Está vendo que a índice de transmissão tem menos amarelo. Exatamente. Ok? Por exemplo, vou pegar o azul 74, que é... Deve ter 74% de alguma coisa. Não, 74% é o azul primário. Olha só a transmissão, está vendo? 4% só. Não é claro. Entendeu? Agora, existem os azuis que têm transmissão bem... Mas eles vão ter mais... Esse aqui, misto e tudo. 76% de transparência. Tá? Isso aqui é um corretivo. Beleza? E aqui você vê, olha, 33% de ciano, ciano, magenta e amarelo, quem são? Cores, pigmento, transparentes. C, M, Y, né? Todas as transparências são montadas para essas três cores, são... E o preto é a cor que eles chamam de... Black, né? É. Então, tem... Fechar. Certo? Então, quer dizer, olha só como o iluminador tem que estudar um monte de coisas. Quando eu estou fazendo a iluminação, eu estudo tudo isso. Certo? Porque eu não quero alterar a cor do figurino, desde o cenário, nem da maquiagem, nem do ator. Então, eu tenho que fazer todo esse estudo para estar desenvolvendo a iluminação dos petáculos. E ainda as pessoas acham que o iluminador não vai ter trabalho. Só ligar a luz, né? É. Só apertar o botãozinho na hora. A diferença de um iluminador para um técnico de luz é que ele tem esse conhecimento. Ou deveria ter. É. Tem que ser a referência. É. Tem que ser a referência. Certo? E aí, você... Aí, olha, aqui na frente, aí tem... Ah, é legal que eu acho que... Espera aí. Aqui são os complementares dele. Cores complementares dele. Está vendo? Isso é um aplicativo muito, muito, muito bom. Certo? Quando eu quero usar uma cor complementar e outra coisa também. Uma dica. Se você está fazendo luz, se você coloca uma cor primária e a sua complementar, vai fundo, vai dar certo. Vai ficar bonito. que visualmente fica muito bonito quando você usa as cores complementares. Beleza? Até aí tudo bem? Ok. Então, deixa eu voltar aqui para onde está. Beleza? Aí, que vai dar um... Não, mas... Calma que vocês vão entender. Lembra que eu disse para vocês que na sensação o azul é uma cor fria? E lembra que eu disse também que as cores quentes são aqueles reos rasal, amarelo, valente, vermelho? Isso. É uma sensação. Na real... Agora eu não vou falar mais sensação, agora eu vou falar na real. Os caras começaram a pegar o filamento de carbono, começaram a aquecer. Chegando a determinada temperatura, aquele filamento de carbono começou a emitir uma luz. Uma cor. Qual é a primeira cor que apareceu? Primeiro? Então é a cor mais... Fica amarelada. Então é a mais fria. Exatamente. É o contrário. Já numa chama é o contrário. A parte mais... A parte mais quente do maçarino que corta. É a sua. Por acaso... Certo? Por acaso... Certo. Olha só como o mundo se apresenta. Ó. Entardecer. Amanhecer. Você está vendo que é diferente da cor do meio-dia? O meio-dia está mais... Colocou, tirou... Um tripé que tirou a foto do mesmo local durante o dia. Você está vendo que aqui passa as radiações vermelhas, amarelas... aqui também... Olha só como é azulado ao meio-dia. Se você for fazer uma filmagem... Certo? A luz que você vai captar aqui é a mesma que a luz dessa aqui. Então você vai alterar. Certo? Então você precisa de um equilíbrio. Ok? Então eu estou querendo dizer que a temperatura de cor... Agora estou falando temperatura de cor... Ela varia durante o dia. Aí o que acontece? Os laranjas e os amarelos eles aparecem mais ao amanhecer ou ao entardecer. Por quê? Porque a massa da atmosfera não deixa as radiações azuis entrarem na atmosfera. e as radiações azuis são mais quentes. Aí por volta das 10 horas até as 15 horas da tarde as radiações azuis começam a entrar maciçamente na atmosfera. Algo lembra vocês? Não vá para ir nesse horário sem protetor solar não sei o quê porque as radiações azuis são as mais quentes vão queimar. Você. você pode distribuir pela cor você pode distribuir quando você vê um cor do sol quando tem uma acerta do sol eles têm as mesmas tonalidades. Ronaldo essa diferença da radiação é pela questão da angulação do sol da angulação do raio solar e da massa de atmosfera que é bem maior bem densa exatamente o azul tem mais gases até aqui quando está a pílula está mais 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 exatamente olha só o que acontece começaram a emitir começaram a aquecer o filamento de carbono ele começou a emitir um monte de cor vai aquecendo e aí eles começaram a registrar as cores 2.000 1.900 eles registraram em graus então registraram vermelho 3.000 que é o amarelo 4.000 4.000 é flash fotográfico não sei o que e assim vai ok o que é importante certo olha só está vendo aqui o refletor spotlight olha a cor dele é amarelo o que você faz para deixar ele mais branco olha só para deixar ele mais branco aumenta a temperatura e como é que você aumenta a temperatura aumentando a corrente a tensão nele não a cor é sempre a mesma o que você vai usar você vai usar a gelatina vou tirar só se você quer diminuir a temperatura de cor você vai colocar uma gelatina de cor vermelha laranja vermelha se você quer subir a temperatura de cor você vai colocar certo existem aí o que acontece posso? se você pega porque a cor do no caso seria o refletor? é o amarelo o refletor é amarelo é a cor dele é a cor dele aí se eu quero mudar olha só se eu quero por exemplo aí eu vou botar o 61 como corretivo certo ele vai corrigir a minha cor ele vai fazer o que com a temperatura de cor? subir aumentar a temperatura de cor certo aí olha só ele tem o índice de 66 então ele vai transformar aquele amarelozinho no mais azulado esse é um branco azulado ok? e todas as lâmpadas dos ex-fletores tem a mesma temperatura? se forem a lógica as incandescentes vão ser 3.200 que é alta essa aqui se você pegar aqui você vai botar aqui luz do dia luz do dia está ali especificação vamos pegar aqui aqui a teoria luz do dia luz natural no meio dia ela é branco azulado não é quente quente é a sensação ela é uma cor fria mas na real é mais quente entenderam esse negócio de temperatura de cor? porque quando a gente vai fazer uma iluminação de um prédio ou de uma hora de ar eu uso na bancada então eu vi que tem dois tipos de lâmpada florescente diferentes devem ter mais de duas tem uma cor eu não entendia porque a temperatura de cor diferente tem a luz do dia mas aqui dá para a rua você abrir? dá abre aí dá para abrir? dá beleza olha aí a cor que dá nos costas laranja olha ali a temperatura de cor da lã é amarelada se você quer uma coisa de atividade um lugar de atividade você vai colocar uma luz amarelada sem cirúrgico você tem que colocar uma luz que ative as pessoas tipo cirurgião no salão eles colocam uma amarelada para dar brilho no cabelo sério? que é uma branca temperatura de cor alta se você quer conchegância se você quer no seu quarto um abajuzinho você vai colocar uma luz aquelas pelezinha compacta ih, meu filho aquele é azulado não relaxa nem a pausa você vai colocar uma amareladazinha que é decente para estudo sério? aí todo mundo fala ah, o LED vai tomar conta todo mundo não vai ser tanto o LED como a incandescente vão continuar sendo usadas logicamente que a incandescente com uma menor escala mas ela não vai deixar desistir porque ela tem beleza certo? então quando você vai fazer uma exposição por exemplo iluminar uma exposição você tem que ter cuidado que luz você vai colocar para você não alterar os pigmentos isso o produtor cultural tem que saber? tem que saber tem mais um pelo menos e se o palco que o lidador estiver fazendo ele vai chegar falando assim o produtor cultural tem que entender que cada espetáculo tem uma gelatina diferente que o espetáculo tem que ter sua própria gelatina não é responsabilidade porque por exemplo quando você chega no teatro quando você chega no teatro dá a luz usada do azul que azul você tem aí? eu tenho um azul 132 vou mostrar aqui para você onde dizer que você no teatro tem um azul 132 120 aqui não vai ter isso aqui é rosco luz rosco 132 um frost vou passar vergonha aqui agora é color certo agora vamos para o 132 isso é um sistema de cores é aqui ó é um médium duro tá certo aí você chega no teatro tem um médium duro certo aí você faz do cara da sua peça aí de repente você vai para o 119 119 olha aqui ó é 3% de transparência totalmente diferente então cada espetáculo tem que ter só as próprias gelatinas o produtor tem que entender isso ele tem que entender ó não peraí tem que ter a nossa própria gelatina não é responsabilidade do teatro ter gelatina porque é definido pelo iluminador ou seja personalizado não é a alteração que é muito grande é o demais muito grande o 119 de 32 é absurdo e se ele for fazer fotografia aqui é coisa não 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 muda mesmo muda mesmo essa questão da temperatura ela está também muito ligada por exemplo ela usou uma obra de papel uma aquarela manter uma certa distância essa temperatura influencia também na cor ela pode influência assim o amarelo no poste você vai notar que você não consegue visualizar o verde do azar o verde das folhas você não vê porque ele altera quando é folha por isso que a iluminação de galeria tem que ser uma lâmpada específica exatamente que tenha um índice de reprodução de cor bom você não vai estragar ela estragar até fisicamente exatamente se você lâmpadas incandescentes como geram muito calor certo lâmpadas incandescentes é uma questão em relação a lâmpadas econômicas que são essas as lâmpadas incandescentes elas elas são péssimas em consumo energético ou seja de 100% da energia que ela consome apenas 10% é transformada em energia luminosa 90% em calor essa aqui não essa aqui de 100% que ela utiliza de energia 70% ela utiliza transformada em energia luminosa por isso que são cronômicas que ela precisa de menos para eliminar da mesma forma o naoziaco é uma sensação a plateia existe pessoas que cada um tem sua sensação diferente então por que seria errado ter um azul 132 ou 119 se cada pessoa vai ter uma sensação diferente da que ela está vendo beleza boa pergunta a questão é o seguinte quando você vê por exemplo quando você faz um você desenvolve uma proposta estética para o espetáculo você tem uma intencionalidade por trás certo existe uma intenção por trás então você o iluminador ele quer usar aquele azul específico entende ele quer usar aquele azul específico tentar causar tal reação na plateia se vai conseguir com todo mundo não você não vai conseguir obviamente quer uma sensação e como toda como toda sensação você tem uma subjetividade por trás mas a luz é personalizada ela é daquela mesma forma ou deveria ser todas as vezes que se apresenta para o público entendeu então você não pode chegar e falar utilizar um nosso 132 na sua obra e no outro teatro você usar um 119 porque assim você não personalizou a luz ele garante o padrão se garante o padrão para que aquela obra se executa em outros locais exatamente para você reproduzir aquela mesma estética em outros locais seria o mesmo que falar assim a gente pode o figurino do espetáculo ele vai ser alterado na medida que a gente for para o teatro se tiver um paletólico no teatro no outro não vai ter se é um paletólico vermelho o outro vai ser azul não você quer que aquele mesmo que o fundo se apresente da mesma forma que em todos os espetáculos é a mesma coisa da luz do plano da maquiagem você desenvolve uma proposta estética e aquilo é reproduzido todas as vezes que vai ser você se apresentar entendeu mesmo sabe que causa sensações diferentes mas você está agora se você enquanto encenador você quer fazer isso quer gerar uma sensação diferente a cada plateia que você vai trabalhar não existe certo e errado entende não existe certo e errado se a sua se o plano de luz é aberto o suficiente para se desenvolver uma cor a cada apresentação eu não vejo problema isso aí é sua opção sua opção estética e opção estética é uma opção estética não vou discutir isso se pode discutir se funciona ou não funciona isso aí pode se discutir mas questões de opção porque sempre é educado subjetivo o que é um a gente tem que fazer lâmpada para se usar eu trabalho com coisas muito miúdas placas de celulares placas de circuito impresso Eu queria que você me desse uma diga, qual seria a melhor lâmpada para eu iluminar a vantagem? A melhor lâmpada é que tem a temperatura de cor mais alta. No caso seria uma de Groy? Não, a de Groy eu quero 3200 K. Pela e aloja? É aloja também. Não é. Aí você teria que colocar uma vácuo retálico, luzes dessas. Eu uso uma dessas, daquela circular e uma lupa daquela que eu tenho. De volta da lupa fica a luz florecente, ela redonda. Sim, e aí a temperatura de cor é azulada? É, eu estou usando luz do dia. É, é mais azulada. É mais azulada. Ela é boa. Porque ela tem que reproduzir bem as coisas. E você tem que ter uma área de iluminância legal. O ideal mesmo é ser daqueles refletores que utilizam para a cirurgia. Entendeu? Tem que comprar um foco para a vida. Aí, meu irmão, a vida é focada de luz. Será que, com o tempo, quando a pessoa usa muita luz, a pessoa estraga o olho ou não? Não, né? Ah, bom, esse... Como é o refletor, é uma coisa indireta. É batida. Aí você não vê diretamente o filamento. Aí é menos coxa de céu. Ronaldo, já aconteceu alguém para fazer uma montagem de um espetáculo a partir da luz. Olha, eu estou... Você sabe que eu estou desenvolvendo um espetáculo agora com o pessoal do Bololô, que uma das cenas surgiu a partir da luz. que o diretor pediu. Ele falou, Ronaldo, proponha uma luz e a gente vai crescer. Foi a primeira vez que eu fiz. A resposta é sim. Porque deu certo. Foi criada a partir da luz. Mas aí, a experiência, por exemplo, ela... Se foi falada? Foi? Não, não sei que foi falada. Mas, assim, o quanto a... Que geralmente é a partir da marca, do movimento. Estranho. A montagem, né? E a partir da luz. Esse... Existem dois parâmetros aí. O que você acha que foi mais fácil, mais difícil, ou... Olha, como foi uma questão de aprendizado em todo mundo, né? Todo mundo estava aprendendo. Foi um desafio para se pensar dessa forma. Bom, mas a luz era na presente. Ela foi criada de uma forma primordial. Onde que não existia cena nenhuma. Só existia intenção. Ah, vou colocar essa luz, porque eu quero que tenha essa intenção. E a partir dessa intenção, os atores jogaram com a luz, etc. Proporam um movimento pensando nessa luz. E acabou dando certo. Ficou legal, assim. Era possível, né? Até que há um tempo atrás eu falava assim, olha... Eu acho que é possível. Eu falarei, eu acho que é possível. Hoje em dia eu falo com certeza que é possível. E no contexto da montagem, por exemplo, a direção, aí tem outras cenas e aquela cena a partir da luz. Esse contexto tem alguma interferência? Interferência? Interferência no contexto geral, porque foi uma cena que você fez. Foi. Tipo assim, mas é tipo... Não foi uma cena criada aleatoriamente. Vou colocar o foco de luz aqui. Não. A gente pensou toda uma tonalidade de cor. A gente pensou que angulação a gente tinha usado os refletores. Tudo antes, dentro de uma estética que está sendo proposta para o espetáculo. Entendeu? A luz foi criada aleatoriamente. Não. Eu criei a luz. Pronto. A luz é essa que vocês criam. Não. Dentro de uma demarcação estética que o espetáculo está propondo, a gente criou, desenvolveu uma luz e em cima dessa luz os atores criaram. Já havia o discurso do espetáculo criado. Exatamente. Ah, essa cena ela vai remeter tal coisa. Eu não posso falar ainda porque... Mas quando vocês apresentarem eu ia falar, ó. Se vocês tiverem lá, tá vendo aquela cena que eu lembro do que eu falei daquela vez? É essa aí. Vai acontecer essa apresentação? Vai sim. Vai sim. Vai estreia esse ano ainda, acho. Vai estreia esse ano. Foi muito legal. Foi muito bacana se desenvolver. Esquece de convidar, gente. Esquece não. Pode deixar uma pergunta mais técnica. Ontem teve um espetáculo lá no teatro do ZUIEF, do campo central, do grupo Alfinin, de uma pessoa. E a mesa de som, eu trabalhei lá no Atalho, a gente projetou, a mesa de som fica do lado da mesa de luz. Certo. Uma sala lá em cima. É, foi em verbo que eu fiz. E eu estava vendo ruído nas caixas de som. E eu notei o seguinte, porque eu, como eu trabalho com eletrônica, eu sei como funciona o circuito que faz, que controla a intensidade dos protetores. Porque a gente tem uma onda sendo oitava completa, que seria 100% da potência. E é um circuito controlado por tiristor, que ele chaveia, ele corta, ele só deixa a onda passar. É, passa. É, passa.